O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano Jesus, segundo a narração de Lucas no Evangelho de hoje, estava sendo acompanhado por grandes multidões. De repente, volta-se para elas e lhes diz, se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz, quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Também nos nossos tempos, são muitas vezes multidões que acompanham Jesus, mas nem sempre comprometidas com ele. Ficam nos sentimentos e não nos compromissos. É preciso que Jesus novamente se volte para elas e lhes fale claramente. Seguir-me exige renúncia de interesses, de proveitos, de satisfações. Mas, é necessário carregar a sua cruz e caminhar segundo os valores do Evangelho, os valores da justiça, do perdão, da verdade, da honestidade, da solidariedade, da promoção humana, da paz. Jesus não promete facilidade, Jesus promete felicidade. Felizes os que o seguem, anunciando-o como o caminho, a verdade e a vida.